A Prefeitura de Caratinga decretou o luto oficial de sete dias pela morte do cartunista, escritor e artista plástico Ziraldo Alves Pinto. O decreto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial Eletrônico do município na noite do último sábado. O ato é um reconhecimento ao legado deixado por Ziraldo, nascido na cidade mineira em 1932. O luto oficial tem como objetivo expressar o profundo pesar pela morte de Ziraldo e solidarizar-se com os familiares, amigos, admiradores e por que não dizer fãs, né? Eu era um fã do Ziraldo. Tá aqui um fã do Ziraldo. Menino Maluquinha é história sensacional, né? E como ele explicou sobre o hinho, que é um tratamento de carinho que a língua portuguesa nos autoriza a utilizar. A gente que vem de periferia tem uma afinidade muito grande com essas histórias infantis, né? Legal demais. Legal demais.